Quem manda? Chega, otário! Olha-se no espelho! Ah, não vejo nada! Veja o seu reflexo! Ah, o quê? Você está feio! Feio? Eu? Tipo... Só o... Lembre-se de quando manda pra mente E sente que sente A sua destrucção Oh, não! Pois, desde então Você está no mundo da lua Mundo da lua Exerçador Mundo da lua Muita loucura A vontade do fazer futura Para se dar se voltar Sei lá o quê? Poderá acontecer dessa vez com você Ei, cara! As sonhas dessas Influências Camaradas Maneciosos Ah, não sei que você queira ser mais um embalo Um dependente drogado Prejudicado Por si mesmo Pelas suas atitudes, mano Dando pra me sentindo com tudo a sua destrucção Acorda pro mundo vacilão Acorda pro mundo vacilão Ah, ah, ah Acerte que sente a sua destruição Prительma vez é um papelote Vai a carreira Sua tendência é curtir Se destruir Sua cabeça está pra lá Depassado Se tornou um verdadeiro viciado A sua vida é um caos Você entrou em decadu depression Irmaldade é de pé, já não vai, não tem Seus verdadeiros amigos são os que os destroem Sua cabeça gira, cora de novas experiências Daqui que pipa pra vento, nova loucura Eu quero mais, estou instigado Vou curtir, sou o poder pendente Sem vida e, nas sequências, consequências Brutas, confusões, com o seu Olhos arregalados, o pescoço todo virado Pro lado da sua língua enrolada Pois estava drogado, entrou em over Seu passado atrapalhado, presente atordoado Um futuro mal visado e julgado Por pessoas que lhe julgam de outra maneira Todos atentos a tudo, a qualquer coisa Você não deixa de ser a grande preocupação O grande problema de todos aqueles que o cercam Vira e mexe, volta tudo novamente Simplesmente, um adolescente doente Oficibói da malandragem, como é chamado A escadida na mira, bandidos de polícia Mas fingindo que está numa boa O coitado foi preso com um flagrante no bolso Ainda primário, foi solto de repente Mas deu com a língua, nos dentes se vai rodar à toa Muito já, estão na sua captura Mas se não vai vir, haja de verdade pro mundo da lua Muita loucura, acabou a sua sepultura Agora está pensando nenhuma estratégia Um jeito fácil e bem bolado de como sair dessa A hack, a hack, boom Estratégia cumprida, acabe logo com eles antes que arranquem sua vida Mundo da lua, ele está louco, mundo da lua Muita loucura, acabou a sua sepultura Mundo da lua, ele está louco, mundo da lua Muita loucura, acabou a sua sepultura O prometido, com a corda no pescoço Para acabar com a sua fissura, vale qualquer esforço A sua instiga só deixa você inquieto Mete em outros pensamentos maléficos Fazer, radeio pra buscar o bagulho, uma opção Enclama, me manda um dos malucos para a punição Meu irmão, você não está satisfeito Anda fazendo a cabeça dos outros, já que a sua você não tem mais Aço, a mente pequena queimando pro dedo Queima, queima, não sei se vou, se será Perdoado, perdoado, você, você será perdoado Mundo da lua, ele está louco, mundo da lua Muita loucura, acabou a sua sepultura Mundo da lua, ele está louco, mundo da lua Muita loucura, acabou a sua sepultura Mundo da lua, ele está louco, mundo da lua Muita loucura, acabou a sua sepultura